o David Meirão games mostrando aqui hoje esse Playstation ele é o SCPH1000 o primeirão lançada pela Sony foi lançado apenas no Japão e esse console tá em ótimo estado de conservação na cor original sem nenhum amarelado lindão mesmo ele tem algumas pouquinhas marcas aqui na tampa, mas somente isso praticamente sem riscos além dessas marquinhas que tem aqui isoporto está branquíssimo, a caixa dele está em excelente estado me surpreendeu mesmo nossa, está muito boa mesmo essa caixa e vai estar acompanhando o game Grand Tourism original, o primeiro o manual, os panfletos ainda estão lacrados aqui no plástico nem foram abertos leitor em excelente estado pegando tudo de primeira esse console aqui ele é a versão a única versão que saiu que tem S-Video aqui na porta de trás inclusive está rodando agora pelo cabo S-Video mas eu vou estar enviando somente o cabo AV mas ele tem a portinha aqui da S-Video, é o único modelo que tem essa porta também ele é um modelo que vem com o chip DAC, que é o chip de som de melhor qualidade então tem um som melhor do que os outros modelos também é o único modelo que roda games em CDR games gravados sem precisar de chip ele é travado mas tem como rodar game gravado ele e o modelo 3000 também os primeiros modelos 3000 porque no meio da produção do modelo 3000 a Sony viu que tinha dado essa mancada na firmware dela e atualizou é simples pra caramba pra rodar games gravados eu vou ensinar aqui você vai ligar o console deixa assim a tampa aberta você vai ter que bloquear o sensor tem um sensorzinho aqui atrás tem que bloquear esse sensor pro console pensar que a tampa tá fechada aí você vai colocar o CD aqui vai estar nesse menu de CD player do memory card então você vai escolher o CD player aí vai entrar aqui aí você vai colocar o game original como esse aqui e vai bloquear o sensor ele vai rodar um pouquinho e já vai parar tá lá é porque ele reconheceu o CD aí você vai fazer a troca aqui você tira esse e coloca o CDR e fecha a tampa então só que eu não tô bloqueando o sensor eu tô bloqueando aqui agora você tem que ter alguma coisa pra bloquear a L aqui permanente permanente não saiu a palavra mas permanente e e aí só fechar a tampa que ele já vai dar boot direto no games vai aqui no Exit e ele dá boot direto no game beleza? é super simples se o comprador não entendeu direito que eu falei agora depois eu explico melhor e ele é o único console que dá pra fazer isso então vai estar encontrando esse console na minha loja www.nirongames.com.br entre outros consoles e games um abraço a todos e até a próxima